Ponta Grossa, Campos Gerais Ponta Grossa Ponta Grossa Não, é o supermercado, mãe Ah, supermercado Estou filmando minha marcha aí Eu não vou abaixar a casa Se tiver algum guarda Não, não tem guarda A rodoviária Olha o sinadeiro Ponta Grossa, Campos Gerais Vai dar pra passar, mãe? Não É uma casa antiga, mãe Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná Está vermelho, né? Tem que sair de pinheiros aqui, né mãe? Estou olhando aqui Mais radar? Mais radar? Olha outra igreja lá gente Olhem que igreja bonita Que torre bonita de igreja Igreja de Ponta Grossa Uma delas Terminal de carga De Ponta Grossa Da América Latina Logística Trem DS9 Chegando de Paranaguá Aqui no terminal de Ponta Grossa Chegando cheio de saúde Chegando de Paranaguá 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 Obrigado.